Não me segue o caletão, ponte do tigrão Solta a batida aí, compadre Tô mandando um beijinho pra filhinho e pra vovó Só não posso me esquecer da minha guia-pogadó Pogadó, 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 pogadó Minha guia-pogadó, pogadó, pogadó, pogadó Minha guia-pogadó O jumento é o cavalinho, ele é o caracassão Não me segue o cavalinho, ele é o caracassão Pogadó, 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 pogadó Minha guia-pogadó, pogadó, 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 pogadó Minha guia-pogadó Solta a batida aí, compadre Desciso, bolta a batida aí, compadre PONSER PONSER Eu vou dançar O Ronaldo está dançando É, eu vou dançar Olha Até o Ronaldo dançando Só sabatina Lâche Você não conhece a música com essa boca Você não conhece a música com aquela boca Para eu ser de malandro Você não conhece a música, você não conhece a música